Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo tudo bem, comigo aqui tudo maravilhoso, começando mais um vídeo secretivo, dessa vez mais uma vez aqui com o meu canalzinho level 471 MP3 Splashar Lover, que tem várias histórias por trás dele aqui, será que isso aqui é mais um projeto? Eu não sei, não faço ideia, eu nem sei qual título que vai ser nesse vídeo aqui, mas pensa num título da hora aí pra colocar e eu vou pôr, porque eu sou um cara inteligente demais, mano. Se você curte esse tipo de comentário, de conteúdo aí no caso, dá o seu joinha aqui nesse vídeo e também aí, obviamente, pense em virar membro, porque por apenas 2 reais você vira membro aqui no canal do YouTube, eu trago cada vez mais conteúdos diferenciados pra vocês aqui, nesse lugar lindo maravilhoso Deus do céu da vida inteira, né? Curte, compartilha o vídeo aí também, faz um comentário colocando seu nick, porque pode ter sorteio do Moedas aqui, que é o nosso patrocinador oficial, no primeiro link fixado aqui, ah, cada pastil de hidropano, no primeiro link oficial, no primeiro comentário fixado aqui, tem os... O baguninho do Moedas aí, o link do Moedas pra você se cadastrar lá, você pode comprar coins durante 24 horas por dia aí, entregue em 5 minutos, e você pode jogar também no Tibia Play aí, que são os nossos patrocinadores do canal, aqui embaixo no primeiro comentário vai ter uns... Um código que você pode ver pra você jogar aí, ou você pode entrar nos grupos do WhatsApp que eu vivo soltando códigos lá do Tibia Play, beleza? Você pode jogar de 5 a 15 Tibia Coins lá pra jogar e ganhar muito dinheiro, mas cadastra primeiro, né? Porque senão você não vai adiantar nada pra você, beleza? Tamo junto, molecada. É, dá seu joinha no vídeo, eu já falei, estamos só caçando aqui em Hive, é, mano, pô, um lugar maravilhoso que você não sabia que dava pra fazer dinheiro, né? É, dava pra fazer dinheiro ali, ó, tô fazendo quase 500k hora de grana aqui, neste bonequinho, level 471, uau, MP3, meu Deus, quanto que dá isso em coin? Não dá nada, né? Muito pouco, ainda mais com o preço da coin muito alta, mas para um bestiário, é um bom lugar, né? Dropa bastante cara, passa shield, dropa Calabtrek Hanks, dropa o Hive Stick aqui também, pode dropar aquela calça de correr, e início do servidor, isso aqui é uma maravilha. Porque dropa muito item que os caras pagam caro, e a coin tá barata, você pode, mano, se eu tiver em Tembra, quando eu lançar esse vídeo aqui, Tembra já acabou, né? É, Tembra e Alumbra hoje, se tivesse aberto o Hive, mano, dá pra fazer a grana, né? Porque se dropa aquela Grasshopper Legs lá, ela custa 1k de coin, né? Em Libertabra hoje, falaram que a Grasshopper Legs tá 2kk, lembrando que Libertabra é um servidor retro hardcore, então não adianta você ir lá e falar assim, Ô galera, eu vou jogar aqui rapidinho aqui, só pra farmar uma calcinha aqui, não vai, não vai dar não, né, viu? Não vai dar não, né? É, eu não sei bem a rotação, como se caça aqui, eu tô aprendendo também, eu já fiz o bestiário daqui várias vezes, num outro boneco que eu tive, o MP3 Player Dunkelheit, que eu vendi ele, né? E agora o Charlover, ele entra, tá entrando aqui nos lugares onde eu tô fazendo vários bestiários, em Live eu caço em vários lugares onde eu pego mais ou menos uns 2,5, 3kk de XP hora ali, onde dá pra fazer pelo menos uns 400k de gold, 300k de gold, ou até mais ou menos uns 500 aí, ou então que eu só faça bestiário sem pagar mesmo, sem gastar, né, cara? Porque esse boneco aqui, a minha ideia nele é botar, abrir Divino Raph e, como que fala aquela outra runa lá, mano? Aquela de crítico, low blow, né? Eu vou caçar, colocar Divino e low blow nele, eu já tô com quase 5 runas nesse bonequinho aqui, e eu vou fazer ele o quê? Meu Charlovinho, né, mano? Vou botar em, vou colocar item de store nele, eu vou colocar, é, eu vou colocar runinha, eu vou colocar cessinho, tudo que der pra fazer, Outfitzinho, tudo, mano? Eu tô falando de um jeito tão progiro ativo, né, que as pessoas que compram coins no moedas para colocar outfit vão se sentir ofendidas. Galera, eu tô brincando, mano, vocês são tão certos demais, mano, o joguinho é teu, joga do jeito que você quiser, e se você comprar coins no moedas, melhor ainda, mano, compra um outfit da store, igual eu tenho, isso aqui é da store, é maravilhoso, e inclusive lá na minha live, que eu tô fazendo live todo dia das 8h30 da manhã, até mais ou menos às 4h da tarde, né, lá na twitch.tv.com.br, que também tem o link do primeiro comentário fixado aí, é, lá na minha live tem um emote com desse, desse, desse bragumilo aqui, que é o Retro Water, né, cara, que é maravilhoso, então, você pode até virar sub lá, que tá baratíssimo, baratíssimo, baratíssimo. Bom, falando isso, isso tudo, né, eu quero deixar esse bonequinho aqui, ó, hum, gostosinho, mas eu não sei qual que foi a motivação que eu fiz pra gravar esse vídeo aqui, eu queria contar uma história, talvez, eu queria contar o que aconteceu no passado aqui, talvez, eu queria mostrar um lugar onde, tipo, mano, ninguém caça, que não, sabe, isso aqui é um lugar isolado do mundo inteiro, mano, que, tipo, ninguém caça, eu mesmo, ó, pode ver que eu não sei nem a rotação, porque, tipo, eu nem matei os bichos aqui, eu tô fazendo bichar de colos, spiders e spitter, principalmente, né, o resto tem tudo lá embaixo na Hive, que vai ter vídeo lá da Hive, com o outro charzinho, level 150, o MP3 player amigo do Ducote, que eu não gravei nesse tempo todo, e eu não sei se algum dia, mesmo eu já tendo caçado aqui, eu trouxe vídeo da Hive nível 3, então, não garanto pra vocês que eu já tenha trazido vídeo daqui, e tô meio perdido, né, como você pode ver, esse local, são os últimos três andares, né, ele não é um círculo, né, cara, então, você tem que ficar dando voltas, clicando no mapa, saindo correndo, isso atrasa um pouco a experiência, né, mas como eu tô aqui pelo bestiário, meio que tanto faz, a experiência que eu tô fazendo, e ainda dá pra fazer um profit, o que dá dinheiro aqui também, que daria lá embaixo, são os waspawed wings, e, mais pra baixo ali, tem os pitres, os pitres, desculpa, o... Ah, como que é o nome? Crowler, então, também dropa isso aqui, ó, que é o head... como é o nome disso aqui? O head crawler... isso aqui, esse... esse bagulho aqui, que é de embeement também, né, e o waspawed wing, no meu servidor, eu coloquei o preço dela aqui a 3k, pro... pro meu... pro meu bagulho ele não subir, mas como é item de embeement e pouca gente caça isso aqui, ele pode variar entre, sei lá, 300gp e 30k, é sério, por que que é isso? É oferta e procura, se todo mundo vier caçar aqui na Hive e matar muito o waspawed, esse item vai ser, ele não é um item raro, ele dropa fácil, caiu o preço, aí todo mundo vai andar com um... com um bot embeement de speed, se as pessoas não caçarem, as pessoas ainda precisam do embeement de speed, beleza? Se as pessoas não caçarem aqui, o que vai acontecer? Sobe o valor, exatamente, obrigado, eu ouvi o coro de vocês assim, quando eu perguntei, eu ouvi o coro de vocês, certo? Bom, eu tô fazendo uma rotação aqui, mais focada nos últimos anos de cima, não pensando mais em profit, nem em XP e tal, não é um tutorial de como caçar aqui, né, mas é basicamente um... mostrando um lugar aí que você pode fazer bestiário. Pra você entrar aqui na Hive, você vai precisar... não, não você, o seu servidor vai precisar fazer os pontos, né, e aí você vai ter que... você não precisa ter ponto nenhum pra entrar aqui, tá? Mas seu servidor precisa abrir esse lugar, eu não sei dizer como que você faz os pontos, nem quantos pontos são, mas dura mais ou menos uns dois dias, e é ótimo se o seu servidor ficar mantendo esse lugar aberto, porque é mais um lugar pra caçar, principalmente pra levels mais baixos, tá? Não solo, claro, né, solo não, mas você vê um X2zinho aqui de level 100, mano, isso aqui dá dinheiro, 150, 200, vai, na verdade, dá dinheiro, ajuda muito, e dá uma XPzinha não tão ruim assim, claro que tem lugares melhores, talvez Walls sejam melhores, Gazers sejam melhores, vários lugares poderiam ser melhores. Eu tenho uma PTX4 caçando aqui, porque no começo de Xandebra, o cocó é muito barato, a gente caçou muito aqui, mas muito mesmo, tanto que eu tinha o bestiário lá, como eu já falei, do meu char. A gente caçava direto aqui, direto, 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 dropando, mano, muita coisa, e dava pra fazer muito dinheiro. Então a gente sempre upava, tomava menos KS, embora um montonzinha, né, tomou KS do Mark Luffy aqui fazendo... fazendo bestiário, e o Mark Luffy tem uma história muito engraçada, que tem até um vídeo dele que ele tava me perseguindo, tava gravando um vídeo aqui, o cara tava me perseguindo, aí ele parou de me perseguir no meio do vídeo, nunca mais apareceu e desistiu da guerra, como todos os outros que tentaram me tirar da Xandebra aqui, eles desistiram da guerra. Inclusive, se você quiser jogar em Xandebra, entra num dos grupos do WhatsApp aqui e fala comigo, vem trocar ideia comigo, aí fala assim, Peter, eles querem jogar em Xandebra, como que faz? Vem jogar comigo que nós te põe no time aí, beleza? Vem lutar guerra comigo, não é jogar. Ó, aqui embaixo tem um Harvey Overseer, que é um bicho que é impossível de você fazer bestiário, porque tem um no jogo. Não, mentira, tem mais ali pra dentro. Aqui dentro tem mais lugares que eu mesmo não conheço, eu não entendo muito bem. Aqui é um lugar que só os mais, dos mais charlovers, os mais conhecedores do tipo, de verdade mesmo, tem conhecimento. Esse Harvey Overseer aqui, antigamente era muito difícil de matar ele, porque, ó, ele sumou, né, Spiders Elite, tá ligado? E ele fica à distância, mas com esta magia aqui... Ah, eu cliquei no bicho. Ele vem pra perto, aí você consegue matar ele, certo? Esses bichos, um monte deles aqui, apanha mais pra gelo. Então é muito interessante você usar gelo aqui neles, tá? Bom, como esse Harvey Overseer demora um pouco pra morrer, não compensa muito você ficar matando ele por XP. Mas ele dropa também a Goi Mass, que é o item que você pode dropar a 4 Leaf, que é o item que você usa pra montaria da Joaninha, certo? Então, ou seja, você pode vender tanto o Goi Mass quanto o 4 Leaf. Se você vender o Goi Mass, o cara vai ter uma sorte, talvez, de dropar o 4 Leaf. Se você quiser ver aí eu comprando 100 Goi Mass pra transformar em 4 Leaf, faz um comentário aqui embaixo e coloca seu nick, seu título, seu nick também, né, pra eu saber, certo? Faz um comentário aí embaixo que eu quero saber. Ó, eu tô caçando de level 400 aqui, dá pra vir level mais baixo? Dá, mas dá pra morrer também. Agora há pouco eu quase morri. Mas eu comecei a caçar aqui, level muito mais baixo. Se você for level baixo, toma cuidado. Ó lá, Goi Mass, cara, dropou, mano. Yes, logo 2, parça. Meu Jesus Cristóvão, mano. Aí, ó. Pau. Tá barato até o Goi Mass aqui. Eu não sei quanto tá custando o 4 Leaf, mano, mas vou puxar ele aqui pra minha BP. Ó que delícia, mano. Fizemos o vídeo aí. Acabamos de perguntar se dava pra dropar, né, mano? Ó que delícia, ó. Ó lá. Goi Mass dropado. Vamos ver quanto tá o 4 Leaf. 4 Leaf Clover. Ah, não tem nem preço aqui, mano. Mas provavelmente deve ter alguma coisa no Market aí. Então. Que delícia, né? Matamos o bicho aí. Já dropou ali. 50 casinho. Se eu vender, eu não tenho a chance de pegar o 4 Leaf, certo? Mas pelo menos é garantido que alguém compra esse valor aí. Certo? Ó que maravilha. É muito difícil fazer o bichário daquele bicho ali. Mas como eu também tô fazendo o bichário, eu não tô aqui pro XP, eu mato ele. Se você tiver querendo caçar aqui mais por grana, ou mais por bichário e tal, e não quiser matar ele ali, ou se for um level mais fraco e não tancar os spiders elites, passa e pula ele, beleza? Tem vários andares aqui que você pode fazer essa rotação, cara. Esse lugar aqui é mais um lugar de bichário mesmo, mas também não chega a ser um lugar horrível, nojento e triste, tá ligado? Dá pra caçar aqui. Se você ficar caçando aqui por volta de umas 10 horas, você basicamente fecha todos os bichários que tem por aqui. Acho que umas 6 horas, no meu level pelo menos, você mata todos os spiders. Agora os colos, eu acho que se... Não, spiders e colos tá na mesma proporção ali. Agora o spitter, em 5 horinhas, 3 horinhas ali, eu termino o spitter. Pra entrar aqui, você tem que ter um certo tanto de ponto, mano. Eu não sei quantos pontos são. E aí você tem a chance de matar alguma coisa ali que também pode dropar os goimés aí, sacou? Eu não sei direito. E pra você saber quantos pontos você tem pra abrir aqui, é o servidor inteiro, tá? Não é só você. Você pode não fazer nada. Pra você saber quantos pontos tem, entra lá no tibiaweek.com.br e procura lá War Against the Hive, né? A guerra contra a colmeia, né? Se você quiser que eu traduz aí, porque eu sou fluente em inglês e faro várias... Tem que parar de falar palavrão. Apesar que agora o YouTube... Beijo, YouTube. Te amo, meu gostoso. Tá colocando... Tá monetizando até vídeos com linguajar, né? Um pouco mais adulto aí. Tá com umas políticas de não... É... Encriançação da sua população melhor, né? Porque ele sabe que eu sou adulto, meu público é de adulto. Tem uma música tocando no fundo aqui, eu não faço a mínima ideia que tá tocando. Espero que essa música não esteja vazando no vídeo. Eu espero que essa música não seja tão ruim. Pra quem tá na live agora, não ouça uma música muito ruim. Bom, o YouTube tá com essa política aí de não encriançação. Meu público aqui é de gente que já tem filho. E geralmente não deixa assistir. Embora já tenha pais aí que assistam os meus vídeos com os filhos deles. Porque eles querem que os filhos joguem tibia, né? Muito obrigado pra quem seguiu aqui no canal do YouTube. Valeu, espero que vocês estejam assistindo esse vídeo, meu gostoso. É nóis. Deixa seu like aí, beleza? Bom, antigamente, cara, isso aqui era um lugar onde as pessoas colocavam bots pra caçar. E era um dos lugares que mais fazia dinheiro. E você tinha que caçar aqui no level 350 pra cima, quase 400. Por quê? Porque não tinha embeament, cara. Exatamente. Não tinha embeament, não tinha nada. Você fazia uns 600 caora de XP aqui. E várias vezes você tomava uns... Umas desatenções aí, né, cara? Porque dava pra tomar prejuízo aqui. Mas como não tinha embeament também, escalopteros, rex, bagulho aqui, os carapace, até... Mano, tudo tinha valor diferenciado, né, mano? Era tudo tinha valor diferenciado e dava pra você vender. Só que você ficava vendendo... Nem tinha marketing naquela época, né, mano? Sei lá como que era. Só que era um lugar que eu sempre queria caçar, mas nunca tava aberto e eu não tinha encontrado nenhum cara que vendia o script daqui. E aí eu não fiz, né, porque quando meio que popularizou os scripts daqui, eu não quis produzir um. Porque todo mundo sabe, eu fui vendedor e produtor de script de bot, aí eu não tenho nenhum problema. Esses dias um menino veio falar aí, é, quando o bot era legalizado, você defendia. Agora você não defende. Gente, o bot nunca foi legalizado, eu nunca defendi o bot. Eu sempre odiei o bot, tá? Eu odeio o bot. E assim, eu acho que a melhor coisa que aconteceu no Tibia e que fez eu voltar a jogar foi o fim do bot. Só que lá pra 2010, a 2012, óbvio que eu usava bot e eu ganhava R$ 1.500 por mês usando bot no Tibia, gente. E R$ 1.500 em 2010 era muito mais do que R$ 1.500 hoje, né? O salário mínimo naquela época o cara, sei lá, R$ 500 jogava, três salários mínimos jogando Tibia. Meu, é um valor doido, né, mano? Ó, todas umas rotações aqui que eu tô todo perdido, né? Eu não manjo muito a rotação deste local. Então, obviamente, eu não estou no 100% do Peloponeso bonitão, né, mano? Mas, tá bom. É um lugarzinho aqui que antigamente você tinha que ser de dominantes aí, botava os bonecos pra caçar, upava pra caramba. Com certeza o Lorde Paulistinha aí deve ter boteado o Knight aqui pra caramba. E, hoje em dia, se tiver aberto no seu servidor, é um lugar que vale muito a pena. Lembrando que se você descer ali pra entradinha, você pode fazer bichado das joaninhas. Se você quiser saber se aqui tá aberto, é só você descer ali, o estágio 3, pra você vir aqui é o estágio 3. Tem um estágio, eu não sei se você tem que fazer pontos pra entrar num porãozão que tem lá embaixo. Acho que vai ter mais Overseer e mais Spiders Elite, que é onde as pessoas fazem bestiário desses bichos aí, né, mano? Eu acho que tem mais uma volta que eu não tô fazendo, mais um local que eu não tô pegando, mais um andar pra baixo. Mas aqui é gigantesco, cara. Você pode escolher o seu lugar, dá pra dividir com 380 pessoas. Se no seu servidor, você chegar e falar pra alguém, mano, vamos abrir Hive lá pra ter mais lugar pra caçar. Gente, você tem lugar pra caçar nesse jogo infinitamente, você tem vários conteúdos que você pode fazer sem ficar brigando com o Dominante, sem ficar, ah, eu queria muito caçar Azuramirror. Gente, tudo bem, né, cara? Óbvio, né? Se você quiser caçar Azuramirror, você tem a opção de lutar por esse respawn. Ou entrar por uma guild Dominante, ou brigar por eles ali. Mas se você não quiser, só quiser jogar o joguinho, aí se divertir, fazer os seus acessos, as suas coisas, até upar, a constância vale mais do que o rush. Inclusive, eu tenho um vídeo falando isso aí, do Mario, o erro do Tibiano. O erro do Tibiano é você achar que você tem que rushar. Aí você vai chegar lá no level 500, seu charme tem uma runa, você vai perder dinheiro porque você não vai conseguir colocar uma runa no bichão lá. Aí vai o cara que ficou upando a vida inteira, Hive, lá naquele lugar lá do gelo, nos lugares loucos assim, tá ligado? E aí o cara tem um monte de runa, tem o charbonito, esquiladão, vai fazer dinheiro, XP, e coisas mais maravilhosas do mundo inteiro, mano. Alguém aqui no meu chat falou que o Lord Paulistin botava só o Frost Dragon. Eu imagino que sim, que era muito bom, inclusive, Frost Dragon naquela época. e, obviamente, os Knaetons lá, botavam muito, e eu botei muito Frost Dragon, muito DL da Poi, e muito Vengoth, além de Vengoth, ó, tá vendo? O Hive já nem nasceu aqui, ó, o Overseer por enquanto. Então dá pra você dar umas duas voltas até ele nascer. Vengoth, que era muito bom, dar dinheiro. Nossa, botei em tanto lugar na época, que, eu nem sei mais. Aí quando virou os bots mais, mais fodão lá, depois de 2014, eu acabei parando de jogar, eu não usei muito, e aí eu voltei a jogar quando acabou os bots. Bom, um lugar aqui que você não sabia que dava pra fazer dinheiro, que não dava pra fazer bestiar, que não dava pra fazer uma XP, que eu vou trazer aí pra vocês, aí também alguns locais aleatórios, pra você desenvolver o seu boneco, se divertir, ter mais lugar pra caçar, e não ficar batendo cabeça com gente que você não quer bater cabeça, fechou? Então, é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não sei se eu falei tudo que eu queria falar, não sei se deu pra passar todas as informações, mas, é um lugar que eu acho bonito, um lugar que eu acho divertido, e é um lugar que você pode fazer os pontos aí com o seu servidor, pra você ter mais opções de hunt também, X2, lembra mais baixo, X3, e entre outras coisas, beleza? Estão fazendo barulhos aqui, porque estão limpando o meu prédio, eu vou finalizar esse vídeo aqui, antes que fique insuportável o barulho. Na live, infelizmente, as pessoas vão ter que continuar ouvindo barulho, até as 4 e meia da tarde aqui, mas no vídeo não, beleza? Tamo junto, moleque, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, não deixe de virar membro aqui do canal, pra trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, não deixe também de você virar membro, claro, fazer um comentário, se cadastrar no Moedas, e no Tibia Play, e também tem uns OTs aqui, que eu tô jogando em live lá também, se quiser jogar, beleza? Tamo junto, curte, compartilhe, se inscreve no canal, mas pra todo mundo, é muito importante, porque... O que é isso?